A gente está aqui na Nova Futura para divulgar o curso presencial do Shake, que acontecerá nos dias 14 e 15 de outubro lá em Campo Grande. E para comemorar essa parceria de longa data, vamos liberar o acesso ao BlueTrader Beta, um pacote exclusivo com benefícios imperdíveis para você. Gente, é corretagem zero e plataforma sem custo. Isso mesmo, zero de verdade. Parece igual o que tem aí no mercado, mas aqui é diferente. Sem mínimo de contratos e dias operados. Tudo isso com a qualidade e tradição da Nova Futura. Zero travamento, menor latência e sem fila de fera no atendimento. Está esperando o que para começar a operar em alta performance? Clique aí no link e se inscreva para não perder nada desse lançamento. Fala pessoal, sou o Shake. Eu vou aqui com vocês aqui. Eu vou mostrar aqui o dia de hoje. Eu vou fazer umas operações do próximo dia aqui e vou mostrar como que foi o nosso dia. E o decorrer. Eu vou estar no IAD, então eu vou estar conversando com a galera. Espero que vocês gostem de uma operação, umas situações do mercado do dia. Alguns scalps, alguma coisa, buscando média de 3 mil reais, mais ou menos, ali. E aí a gente se protegendo os 3 mil reais. Espero que vocês gostem. Curta aí, curta aí, compartilha. Pega aí o nosso material gratuito no www.shake.de.pro.com.br E entra lá, se quiser entrar no treinamento presencial, aproveita as últimas vagas, tá? E vamos para cima. É isso aí, pessoal. Se eu estiver comentando alguma coisa, tem a ver com o que eu estou no IAD, conversando. Então, está na íntegra aí como que a gente está se comportando aí. Vamos para cima, pessoal. Espero que vocês gostem. É isso aí, pessoal. Vamos segurar essa venda aí. Já deu nossa venda legal. Inclusive, já deu a entrada do nosso padrãozinho aí, que eu passei já para a galera do presencial. Vocês vão fazer 380 pontos nesse primeiro trade. Vocês vão segurar até o final. Depois tem mais 380 pontos aí. Vocês vão dar reentradas aí, porque hoje é só venda, tá, pessoal? Esperou, né? A gente, vocês desculpem que a gente não deu a nossa compra lá em cima do bico, né? E já começou a fazer a venda lá no 115, 932, né? Porque, às vezes, a gente só pega no ponto certo mesmo da operação ali para segurar o trade melhor do dia, tá? Que seria essa venda aí, tá? Agora ali ele começa, vai ficar um pouco lateral, mas ele vai dar uma queda boa aí para a gente ainda, né? Vamos segurar, pessoal. Segura, pessoal, que a gente vai ganhar grana. Segura que é dia de ganhar grana. A hora que ele chegar ali embaixo, na região ali do 115, 104, né? Ele tem uma região de compras. Esperar testar stop. Você pode até, inclusive, fazer uma compra ali, tá? Eu estou gravando para vocês aqui, vou mostrar depois lá no Rotina do Trader também, mostrar para a galera aí também, tá? Mas segura aí, pessoal, hoje é só isso aí, tá? Hoje é só isso aí. Mais nada. A gente está focado só nisso. Coisa boa demais. Seguramos. Seguramos. E para quem não entrou ali, né, cara? Infelizmente, a gente tem que estar insistindo ali na venda, né? A gente vai aprender, a gente ensina justamente isso aí, essa decisão, essa atitude aí para vocês naquele ponto. Porque é ali que é fundamental para a gente segurar essa porrada gostosa aí para baixo, esse trade maravilhoso, né? E a gente tem que estar fiel a isso aí, tá? Está fiel a isso aí. Ó, está vindo gostoso aí. Deixa descer, pessoal. Tem alvo ali embaixo, né? Na hora que ele chegar no 115,090 ali, você pode ir. É um parcialzão bom para a gente, tá? Está vindo, deixa andar. Tá? Ah, lógico que a gente quer que vai de uma vez, só que não vai, né? Uma região aí, vocês a gente sabem que essa região é uma região que ele vai ficar um pouco de lado, né? Um pouco lateral aí. Só que a gente vai buscar o nosso alvo lá no, até o final do dia, lá no 124,802, tem mais 600 pontos para baixo ainda, tá, pessoal? Quem entrou lá em cima comigo no 115,932, só segurar o dia inteiro aí, tá? Só segurar o dia inteiro. Tá? Só segurar o dia inteiro. Maravilha. Tá? Exatamente aí, né, pessoal? Aí que ele fica dando uma segurada aí. Nesse ponto aí que ele dá uma segurada aí para a gente. Tá? Nesse ponto que ele dá mais uma testadinha aí, ele faz o pullback de compra. Eu posso zerar aí e depois fazer uma compra também, mas vocês vão segurar aqui, ó. Você segura até o dia inteiro aí, tá? Vão segurar o dia inteiro até o nosso alvo lá embaixo. Passa aí só o nosso alvo. Aí é bem aí, ó. Região que pode aliviar a mão, zerar tudo. E já começa a comprar, depois eu vender de novo. Mas segura aí, a gente só vende hoje, tá, pessoal? Hoje aqui na sala, a gente só vendedores, só os vendedores, só ganhando grana. Tá bom? Só os vendedores, a gente ganhando grana junto. Aprendendo a fazer a coisa da melhor maneira possível. Melhor jeito possível de operar, de fazer as coisas darem certo aí para a gente, né, pessoal? Desculpa aí se a gente, às vezes, não bota lá. Lógico, você quer pegar o movimento da compra, a gente tirou você ali só porque está querendo a venda. E aí esperou testar lá o 115 ali, pode botar na venda no melhor momento. De novo, né? Para você não ficar oscilando negativo, porque a gente não faz preço médio aqui na sala mais. Aí é um alvo, aí nesse ponto aí é um alvo, tá? É isso aí. Se quiser botar no bolso aí um parcial, depois a gente pode vender de novo, novamente, ali no ponto de correção. O ponto de venda de correção que é lá no 115,456, tá? 115,456. Se chegar lá de novo, é nossa venda. E se tirar a gente do zero, depois a gente entra de novo, no mesmo ponto, tá? Porque ali é o ponto de correção, é o ponto que o preço vai voltar ali, tá? E a gente consegue fazer uma operação assim. Ou, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, eu também vou fazer uns scalps aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz os scalps, tá? Vou pesar a mão, fazer o scalps, deixar levinho aí, que dá para a gente potencializar os ganhos também. Quando a gente sabe o momento de zerar e virar a mão na hora certa, do jeito certo. Isso aí eu vou ensinar para vocês o treinamento presencial, tudo, cara. Tudo que vocês precisam disso aí, eu vou estar passando no treinamento presencial. Olha lá. Tudo isso aí eu vou estar passando no treinamento presencial. E a gente vai aprender tudo o que vocês precisam. E aí, pessoal, que ponto bom do dólar, hein? Estamos já pegando aqui, vai pegar 51 pontos no dólar. Depois eu posso pegar 69 pontos no dólar, a partir do meu ponto aqui do 4,998. Do meu ponto inicial da compra que eu dei para vocês aqui, ponto inicial da compra do dia aqui, do 4,990. Ele pode pegar aqui tranquilamente, tranquilamente, ele pode pegar aqui tranquilamente mesmo, 69 pontos hoje, hein? 69 pontos do nosso ponto de compra ali. Tranquilamente, tá? Isso eu falo para vocês, isso até lá depois, uma hora, uma e meia, duas horas, a gente vai chegar nesse valor aí. 69 pontos da nossa compra. Óbvio que eu quero pegar um 100 hoje, mas se ele me dar esses 69 pontos, eu já estou contente. Tá? 51 pontos ali. Você, do ponto de compra nosso ali, do primeiro ponto de compra, ele deu 22 pontos. E deu novamente a nossa compra aqui para a gente pegar 26 pontos. Para sair, se você quiser sair total e não pegar nem pullback de continuidade, é no 5,027 ali, você pode zerar ali, você vai acabar pegando 35 pontos no dólar, tá? E deixa rolar, pessoal. Acertamos o lado no dólar, acertamos o lado no índice, só segurar a operação aí agora, tá? Eu estou fazendo uma compra aqui para mostrar para vocês uns calpinhos, uns negocinhos ali no ponto, tá? Que dá para a gente fazer, dá para a gente trabalhar ali o ponto de nossa região de compras, né? Mas vocês aqui na sala, é só segurar vendas e depois... Aí você só faz um parcial e vende de novo lá no nosso ponto de venda de correção, lá no 115,456, tá? Só. Aí é a coisa linda, aí você consegue fazer um trade legal, tá? Mas é isso aí, pessoal. Deixar rolando aí. Vamos deixar rolando, fica tranquilo. Pode ficar calmo, você já fez um parcial aí, fica tranquilo. Está protegido 0 a 0, não perde mais essa operação. Essa operação já está ganha, tá, pessoal? Não perde mais essa operação já está ganha, não perde mais essa operação. E aí? Não perde mais essa operação. 9h. O que você consegue fazer um called? Não perde mais essa operação já está ganha, não perde mais essa operação. E aí E aí E aí E aí pessoal Agora eu já saí do EAD né Agora Eu deixei passando ali Porque vocês viram a operação A gente tá na mesma operação Fiz uma vendinha ali de novo E pra não ficar chato também o vídeo né A gente vai mostrar a operação inteira né Alguma decisão aí que a gente tem Sempre Focado sempre na estratégia correta do dia Então a gente vai ficar nessa venda aí E Pessoal hoje foi muito bem ali na sala Queria parabenizar vocês Agradecer vocês aí pela confiança sempre Que vocês tem na gente aí E seguir nossas estratégias Nossa dinâmica A gente sabe que Tem muita gente fraquinha Fraquinha de todo jeito né Então A gente não liga muito Que a gente faz esses vídeos Essas coisas Justamente pra afastar O porcaria de perto Que eu não quero nunca mesmo Dar a pérola aos porcos Eu quero dar Só coisa boa pra galera Que tá comigo Tá Porque quem não tá comigo Não faz nem diferença Não faz nem Não faz nem Tô nem aí Tá pessoal Então pra vocês que estão comigo E tão ganhando dinheiro comigo ali Todo dia Aprendendo realmente Como ganhar dinheiro Todo dia no mercado Eu quero que vocês façam Essas operações de qualidade Se preparam Preparem pra gente ganhar Dinheiro assim Tá Outra coisa que a gente fala sempre A gente percebe que as pessoas Que perdem Não ganham grana Elas estão sempre falando de É Que os robôs de alto É Como que é alta O pessoal fala Sempre a mesma dinâmica Parece que você tá desesperado No mercado Quando eles falam isso Parece que você tá desesperado Que o mercado Ele vai vir te comer Que vai dar problema Que day trade Só perde dinheiro Perde dinheiro Quem é burro Perde dinheiro Quem não segue estratégia Perde dinheiro Quem fica rodando Girando mercado Querendo acertar O ponto certo Da operação O tempo todo Tá Esse cara vai perder dinheiro Quem não entende Ou realmente o que faz Quem entende Ou quem quer entender Quem não entende Quem não quer entender Infelizmente Fica de fora De ganhar dinheiro Quem quer entender Tá dentro da EAD Junto com a gente Tá estudando Tá treinando Tá valorizando seu tempo E tá com a gente E tá com a gente Do treinamento presencial Saindo da zona de conforto Vindo aqui Porque eu vou passar Exatamente o que a gente faz Todo dia Nesses tipos de operações Você tomar decisão Tomar atitude De ganhar dinheiro O que não é difícil Desde que você compreenda Todos os pontos O que você vai agir Como agir E é exatamente Essa falta De entender A atitude Que você perde dinheiro Eu vou Eu tava falando aí O pessoal fala De robô De Ele é muito Muito rápido E você é muito lento Até tem uns caras aí Famosos Gurus aí De investimento Falam isso Acho de uma bobeira Tão grande Falar isso aí Mas aí vocês acreditam Em qualquer coisa Porque vocês perdem E aí vocês acreditam Nos caras Que querem pegar Teu dinheiro Pra botar o dinheiro Pra render Lá na corretora E tal E não ir pro mercado Aqui fazer dinheiro De verdade Você lutar Com pouco dinheiro Fazer dinheiro de verdade Tá Você pode fazer De qual jeito você quiser Lógico Pode investir Só que você deve ter Muito dinheiro pra investir Se você tem muito dinheiro Pra investir Beleza Mas também aprenda A fazer Uma análise melhor de mercado Trabalhar melhor o mercado E ter essa possibilidade De ganhar dinheiro todo dia Com pouco dinheiro Você consegue ganhar muito dinheiro Se você tiver estratégia Tá Não caia em conversa fiada Cara Se o cara faz Se o cara faz Qualquer coisa Ele faz com pouco dinheiro Ele faz com muito dinheiro Ele faz os pontos certos ali Do mercado Ele consegue trabalhar Estratégias boas Tá Acredita só em resultado Acredita que a gente Mostra alguma coisa Tá Não acredita em conversa fiada Papo furado Isso aí Quem mostra carro Mostra um monte de coisa Esquece essas coisas Tá Eu até parei um pouco De mostrar Meus Zetron Meus carros Porsche Essas porcarias tudo Por quê? Porque você não importa Isso aí é lifestyle Aqui você tem que ficar quietinho Aqui fazendo teu dinheiro Senão você não vai ver dinheiro Tá Você tem que fazer certinho Senão você não vê dinheiro Então você tem que fazer Correto Isso Para depois você pegar o dinheiro E fazer essas coisas Que você quer fazer Tá bom Vamos seguindo aí Vamos vendo como é que está Esse mercado aí Vocês vão acompanhando comigo Essa venda até o final Vamos para cima Então pessoal Eu estava falando do robô ali O robô de alta frequência O robô de alta frequência E cadê o robô de alta frequência Para me tirar da operação Eu estou lá Protegido do zero Ele foi lá Eu aliviei um pouco Minha mão Deixei ali Porque eu vou pegar No máximo 3 mil reais Ele já está dando 3 mil 500 reais Aí a gente tem um alvo aqui E tem uma continuidade Se ele passar aqui A gente tem uma continuidade A gente tem um alvo De swing trade aqui O alvo total De swing trade está aqui Bem nessa região Se ele passar aqui A gente tem mais 600 pontos Até um pouco mais Só que para ele passar aqui Dá trabalho Tá Então assim A gente fala assim Mas cadê alta frequência Aquela desespero É porque o cara Não entendeu Como que funciona isso aqui Ele está no meio De que todo mundo Tem que ganhar Todo mundo E aqui não é assim Aqui você vai aprender A negociar Você vai Você vai entregar Um pouco Às vezes Para você ganhar Um pouco mais Você às vezes Vai perder um pouquinho Daqui a pouco Você ganha muito mais A gente perde se quiser Depende do jeito Você age Por isso que eu estou mostrando Essas operações Para vocês Você pode ganhar menos Pode ganhar menos Pode fazer um scalp Alavancar do ponto certo Você pode fazer Tem várias situações Eu opero do jeito Que dá mais segurança E que qualquer pessoa Consegue fazer Do jeito que eu mostro Para vocês Então a gente vai sempre Mostrar ali Do jeito que a gente faz Tenta mostrar a realidade Você viu que a gente Nem anda negativo Aqui Nem andou negativo No começo do dia Aqui Inclusive eu estava Na sala ali Com o pessoal E aí falando para eles Eu resolvi Gravar essa operação Para mostrar para vocês Mais uma operação Mais uma vez Para vocês Às vezes tem Tem receio Alguma coisa De como que é Na verdade Assim Tem dias que são maravilhosos Cara E tem dias que não são tão bons E no dia maravilhoso Você tem que estar preparado Para pegar tudo É isso que a gente Tenta botar na ideia De vocês Entender isso aí Tem dia que você vai estar Você vai estar preparado Para o dia bom E no dia ruim Você está se preparando Para quê? Para não cometer erros Agora as pessoas Querem operar de qualquer jeito Em qualquer lugar Acha que isso aí É vantajoso E talvez isso aí Que está sendo câncer Para você E no day trade Você não virou a chave Nisso aí Por isso Ou você escuta muita gente Cara Então assim Se você escuta muita gente Principalmente quem não tem resultado Quem não te mostra Como que faz Quem você Fica na dúvida Infelizmente Né Aí é um problema teu Aí com a sua concepção Isso é um problema Mais psiquiátrico Né cara Você tem que procurar Um psicólogo Com psiquiatra Você acredita em coach Você acredita em um monte de coisa Você acredita em marqueteiro Aí o problema é seu Eu aqui Eu não estou nem aí O que você pensa Tá Você acha que isso aqui é certo Você acha que é errado Eu nunca vou parar De fazer Eu nunca vou parar De ganhar dinheiro Não vai afetar meu ganho Tá O que você faz O que você pensa Não afeta meu ganho Tá Isso aí A gente A gente fala isso para vocês Porque Você ser criticado Não criticar Não faz nem diferença Para a gente E a gente tenta Trazer a realidade Aqui E a realidade Está dentro da operação Aqui Está dentro de uma operação Fazendo grana Dentro de uma operação Sabendo que você está Dominando o que você está fazendo Sabendo o que você está fazendo Aqui eu sei que ele vai dar Uma pipocadinha para cima Eu posso aliviar a minha mão Ou zerar tudo Eu posso zerar tudo aqui Porque eu já sei Que aqui Eu garanto meus 3.500 reais No ponto certo Olha aí Garanto meus 3.500 reais No ponto certo Numa operaçãozinha Só no dia Que eu só fiz a venda Tá Mostrando para vocês O que eu queria mostrar Que é você dominar Onde você quer Onde você vai chegar E dominar O que você vai fazer Esse financeiro Lembrando que Por que a gente Às vezes mostra E gosta de mostrar Esse financeiro Entre 2.500 reais E 4.000 reais Porque O pessoal fala muito De milhões Tá O pessoal fala muito De milhões Vamos fazer milhão Você já parou Para calcular Mais ou menos Que em 12 meses Em 12 meses Em um ano Em 12 meses Você tem 264 dias Mais ou menos 260 dias ali De dias úteis E se você pegar 260 dias úteis Vezes 4.000 reais Você tem Um milhão de reais Então esses números Que a gente mostra Para vocês E faz operações E mostra para vocês Que dá para fazer Todos os dias É praticamente Um milhão Que você está sonhando Em fazer Tá É exatamente isso aqui Que se você fizer Isso aqui Todo dia Durante um ano Você vai conseguir Ganhar um milhão Só que para chegar Nesse valor Talvez no começo Você vai ter que fazer Passar pela fase De fazer uns 150 reais 500 reais Talvez você Dei demorar Para passar dessa fase E é isso Que às vezes Você não aceita Você quer pular Muito rápido As etapas Para ficar milionário Muito rápido Sendo que você Não tem experiência Nem de vida Nem de respeito Com as pessoas Que fazem isso aqui Todo dia Todo dia Você é muito moleque Você é muito criança Você não consegue Nem pensar direito E nem entender Ter discernimento De quem é de verdade Aqui e quem não é Às vezes é isso Que está te afetando E talvez por isso Que está te afetando Você é esse Criança Que até agora Não virou a chave Porque a maioria aqui É moleque É criança É criança É cara que gosta De pagar pau Para analista A gente aqui Não é analista A gente não é nada A gente é trader A gente opera A gente vai para o cacete Todo dia A gente não liga O que você fala A gente ganha grana Todo dia A gente não liga O que você pensa Eu estou cagando Para você Eu não faço diferença Em pessoas aqui Estarem no IAD ou não Está lotado O IAD Sempre é lotado Sabe por quê? Porque os caras Entram aqui E fizeram essa venda Aqui comigo E estão zerando aqui Praticamente Pegaram todo o dia Pegaram tudo aqui Estão zerando aqui Mil pontos Acabou o dia Se você quiser perder Teu tempo Continua perdendo Teu tempo Se quiser falar Fala mais Mas fala bastante Que você está trazendo Um monte de gente Para mim de graça Você que fala É meu funcionário Gratuito Porque cada vez Que você fala Todo mundo sabe Que você é um otário E se você sendo um bobo O pessoal Ele vai falar Pô Esse cara é um bobão Se aparece direto Bichão Mente para cacete Todo mundo sabe Que você é um mentiroso Você não mostra nada E aí O que acontece? O cara vem aqui E você está enchendo O IAD de gente Sem eu querer Sem eu ter pretensão De nada Você praticamente Está ajudando a gente Obrigado pela sua colaboração Tamo junto E é assim pessoal Você que é um cara Sério e honesto Está aí Uma operação inteira De mil pontos Para vocês Zeramos aqui E aí Está tudo tranquilo Tem mais 600 pontos De queda aqui Mas para a gente Está tranquilo Para mostrar o vídeo Para vocês E mais uma operação Com mil pontos Para vocês entenderem Como que é a dinâmica De você fazer a coisa Mesmo Fazendo compras Aqui no meio Ali no meio Você vai perceber A gente faz isso aí Para entrar no treinamento presencial www.shaketenderpro.com.br Aproveita Últimas vagas Não perca Esse treinamento presencial Tá Se você ainda Está ali É você Está faltando só Acho que 10 15 vagas Se você Eu estou tentando remanejar É presencial Não dá para encher Não tem como Botar muito mais que isso Está lotado já Então eu vou tentar Mexer mais ali Para melhorar mais o lugar Mas é difícil É difícil Porque está na tampa já E ó Vou falar um negócio Para vocês Não perca essa oportunidade Você que realmente Realmente Quer viver disso aqui Se esforça Vai Vai Porque o jeito Eu estou fazendo Com esse pessoal aí Quem está no grupo Ali do treinamento Já está entendendo A jogada Já está entendendo Como fazer grana de boa Todo dia Com paz É paz Negócio de alta frequência A gente pega o robô A gente enfia Enfia o robô aqui Debaixo da nossa mesa E fica chutando A cara do robô aqui Cara Isso aqui a gente está Cagando para alta frequência O caramba Aqui Como que a gente fez 3.500 reais Aqui Fiz a compra Fiz a venda Fiz a venda No ponto certo Como que eu fiz Aqui Zerei Aqui no ponto certo Aqui Eu sei que você olha Negócio aqui Você quer vender Como é que você faz Aqui Você olha Esse negócio aqui Você quer vender Não é que você olha Deixa eu mostrar para você Você viu aqui Vermelhão O cara saiu Antes do tempo Então Você quis vender Aqui O mercado Já dá Dá o pullback Aqui Bem a hora Que eu saí Eu saí Aqui Aí você quer vender Aqui A hora que você viu Vermelhar Aqui Agora você quer vender Porque agora Que é venda E a hora Que você toma ferro É sempre que você faz Coisa errada Por isso você não ganha dinheiro E por isso que a gente Bota no bolso E está feliz E vai embora feliz E vai torrar a grana Que a gente ganha todo dia Só todos os dias Há mais de 6 anos 14 anos de experiência Por isso que eu mostro para vocês E quero trazer o que Só acredito em quem tem resultado Quem faz Mostra E não é exagerando não Pontinho de boa Escalpezinho Ali bota pouquinhos contratos Para seguir um pouquinho Você consegue fazer isso Eu acredito que você consegue fazer isso também Eu acredito que se você fizer Dos pontos corretos Fazendo as operações boas Você também ganha dinheiro Por isso que a gente faz vídeos todos os dias Tá bom pessoal? Sucesso para nós Tamo junto Abraço Para entrar no EAD também www.checktadopro.com.br Entra aí Nossa parceira Novo Futuro Investimentos Lá no site também No Novidades Tem corretagem zero Plataforma gratuita Só entrar lá Fazer o cadastro Tá? E material gratuito também Lá no Novidades Tem material gratuito No Forex também Plataforma Tudo É só entrar lá Tem tudo para vocês Material de graça Tudo Você não quer fazer curso Não quer treinamento Não quer fazer porcaria nenhuma Não precisa Tá? Não precisa Tá? Vai lá Estuda Faz o jeito que você quiser Desenvolva Tá? Só que é o seguinte Esse negócio aqui é real Esse negócio é top Tá? Só que só é top Para o cara que não Entende que isso aqui não é fácil Ele é top Mas exige um pouco de treino Exige um pouco da sua dedicação Agora se você é o cara que gosta da moleza Da coisa fácil Cara, sinceramente Nada é bom para você Você é o cara que não dá certo em nada Então você tem que sacar isso logo Tá? E parar de querer A hora que você é barbeiro Não dá certo Você vai ser Uber Não dá certo Você vai ser trader Não está certo Você quer fazer tudo E não faz porcaria nenhuma bem Então começa a se ligar Cara Que isso aqui é coisa de alta performance Não é para moleque Tá? Moleque perdeu já Tá? Isso aqui é para gente séria Mercado financeiro Bolsa de Valores É para gente séria Então aprende isso aí Então aprende isso aí de uma vez por todas E seja fiel a você Se você quiser mudar Mude você Tá? Você não vai atrapalhar a gente Você não vai atrapalhar ninguém Você não vai atrapalhar nada Tudo que você falar aí Você só está ajudando Tá? Sabe por quê? Porque ninguém acredita em quem não tem resultado Ninguém acredita em quem é um bobo de internet Ninguém acredita em comentário mais Tá? Sabe quem acredita? O fraco E esse cara fraco Você leva junto com ele E acaba limpando E deixando Sabe o que você deixa para gente? Aquele fluxo de gente boa Cara É uma vibe sensacional Treinamento presencial Por quê? Porque só canaliza Os caras que realmente querem ganhar grana Vocês que vão no treinamento presencial Vocês vão sentir na pele que eu estou falando Vocês vão sentir como que é essa vibe nossa Do EAD Essa galera top que entra sempre E sempre lembra do seguinte O vagabundo O porcaria O picareta Esse Ele é eliminado automaticamente Ele não aguenta ficar Ele vai tentar ali Ficar ali roubando alguma coisinha Tentar fazer alguma coisa Mas ele não tenta Ele não fica nisso aqui Isso aqui não é lugar de moleque Não é lugar de vagabundo Tá? Ele não consegue prejudicar ninguém Só acredita em coisa fácil Só acredita em golpezinho O cara que está suscetível A que os outros façam alguma coisa por ele Isso aqui a gente ensina Você negociar por você mesmo E aqui ó Que eu acabei de falar para vocês Onde eu saí da operação Eu estou só segurando para mostrar para vocês Isso aqui ó Saí daqui ó Você vai querer entrar a vendida aqui Aqui é onde eu saí Peguei meus mil pontos aqui Tá bom pessoal? É isso aí Aprende Aprende quem sabe Quem faz E quem sabe onde decidir as coisas Abraço para vocês Estamos juntos E ó É um aviso Hoje eu estou assim falando Avisando para você O cara que é azedo da internet Meu Você está perdendo seu tempo Você está perdendo seu tempo Você está perdendo saúde Você está perdendo sua paz Tá Você está Você fraquejou já Você fracassou já Sua vida Não vale nada Você parou para pensar Que sua vida não vale nada? Quando você está ali Você podia produzir alguma coisa Podia fazer alguma coisa para alguém Podia ir no hospital Cantar parabéns para as criancinhas Pelo menos Não ganha nada Mas você não sabe a transformação Que vai fazer na sua vida Você ir lá Ir no hospital E cantar parabéns Para uma criancinha de câncer Uma criancinha que não tem ninguém lá Um órfão Já parou isso? Parou para fazer isso? Já foi lá no hospital Ali onde os caras estão fazendo Sopão de madrugada Servindo os outros No frio? Então vai cara Vai muda Talvez muda sua cabeça Se é o cara fodão Se é o cara que fala pra caralho Então você muda Quando você faz isso Você muda você Às vezes você está precisando mudar você Pessoal Vocês Vocês que são os azedos da internet Vocês que são zica aí da internet Que não serve para porcaria nenhuma Só para divulgar a gente de graça Tá? Mais uma vez Meu agradecimento para vocês Que são porcaria Que não serve para nada Mas pelo menos Fazem propaganda gratuita para a gente Valeu Abraço E até a próxima pessoal Galera Parabéns Vocês que pegaram Todo esse movimento Vocês que pegaram Toda essa venda comigo aqui Mil pontos Parabéns Eu tenho certeza aí Que deu tudo certo Porque a gente deixou vocês Para pegar isso aqui E mais 600 pontos para baixo Tá bom? Sucesso para nós Tamo junto Abraço E até a próxima pessoal Valeu E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL